Como ativar 90 Hz aqui no Motorola Moto E13? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, então me ajuda a bater a meta de mil likes. O seu like é muito importante para a gente. Vem comigo então. Você vai até a opção de configurar. A primeira coisa que você vai fazer é aqui então clicar em dispositivo conectado, preferência de conexão, impressão e impressão padrão e vai desativar essa chavezinha. Porque vai ser menos uma função funcionando em segundo plano. Voltando um pouquinho, você vai ter a opção de compartilhar por proximidade. Deixa eu abrir aqui porque vai aparecer o meu e-mail. Então aqui você vai desativar essa opção. Então você desativa ela, desativa e aí você volta. Então eu acabei de desativar essa opção, menos uma função funcionando em segundo plano. Vamos voltar para a tela inicial de configurar. Agora você vai até a opção de localização. Aqui você vem em serviço de localização e vai desativar busca por Wi-Fi e busca por Bluetooth. É só desativar essa chavezinha. Eu já desativei antes. Então menos duas funções em segundo plano, gastando aí, utilizando mais desempenho desnecessariamente. Então, e você vai aqui na opção de tela, você vai notar que não tem a opção de taxa de atualização. Por quê? Porque esse carinha aqui só tem 60 Hz de taxa de atualização. Então não tem essa opção de ativar 90 Hz, mas com essas dicas aqui o aparelho vai ficar mais rápido. A última dica que vai melhorar muito a rapidez da tela é aqui então indo até sistema. Você vai ter a opção de opção do desenvolvedor. Se não estiver aparecendo para você, você volta. Você vai então aqui na opção de sobre o telefone e vai então até a última opção. Número da versão. Você dá vários cliques aqui até aparecer a mensagem que você é um desenvolvedor. Não apareceu porque eu já ativei antes. Então em sistema, opção do desenvolvedor. Aqui então eu vou subir a tela até encontrar essas opções aqui. Escala da janela, tá? Você vai deixar desligado. Escala de transição, deixa desligado. E escala da duração, deixa desligado. Olha como ficou rápido as transições, tá? Fica muito rápido porque você desligou todas as transições e animações. Então olha a rapidez que fica. Galera, fica sensacional, tá? Então assim você vai ter uma rapidez melhor como se tivesse ativado 90 Hz no Moto E13, beleza? Se gostou da dica, deixa o like, se inscreva no canal e até mais.